Bom, eu estou bom Eu espero que você também esteja E se por algum motivo você não estiver legal Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja Muda a sua realidade Que você seja muito, muito, muito feliz Meu nome é Jário E você que está do outro lado Quem é que está me assistindo neste momento agora Seja de manhã, de tarde, de noite Deixe seu comentário Se você gostar do vídeo Deixe seu joinha Se você não é inscrito também se inscreva Creio que está fazendo um barulho Porque eu estou no local que está ventando Aqui não vai dar para você ver direito Mas aqui é um pé de Nosso vento está bem forte É um pé de cagar inteiro Vou estar mostrando Vou estar virando aqui a câmera E vou estar mostrando para você Como está o chão e que frutinha é essa Olha que bem ao lado da estrada Já caiu algumas Como ela já caiu recente Eu vou estar pegando Essa Aqui eu vou estar fazendo Estou pegando Porque eu quero fazer geleia Vou fazer uma pegando em uma quantidade maior Mas olha como que está o chão Aqui É uma árvore toda cascutinha Talvez dê para ver algumas aqui Essa é uma fruta Cípica do Cerrado Eu estou Aqui pertence a Conceição do Mato Dentro Mas eu estou Na região de Convonhas do Norte Bem longe da minha casa E eu vim hoje Só que como essa árvore é Vou pegar as que está mais no chão E ver como que eu faço Já consegui algumas Tem um pé ali Aqui ali embaixo Que tem Só que está dentro da pessoa Que eu não conheço Aí a gente fica com medo De a pessoa enxergar De chamar a atenção Mas eu acho que Não dá nada não Assim, não tem casa perto Para você pedir nada E parece que o gado Gosto dele Porque a ventana está só caindo E pelo jeito A criação vem aqui E come à noite Deixa eu mostrar Como eu disse O gado parece que gosta Aí eu não tinha coragem De ficar lá não Mesmo que eu sou acostumado Com a criação Eu não sei se esses bichos aí É meio Bravo ou não É melhor ficar do lado de cá E aí está vendo Elas comem tudo Já peguei bastante Tem uma aqui querendo Toma Ah, sou ingrata Deixou cair Vou te dar uma mais vez Vamos ver se você gosta Chá, tá? Não comeu Olha, eu creio que vai dar Para você ver Olha só O tronco dele é bem Cascudo E é sempre meio retorcido E pelo que eu vi Ele é muito fraco também Quebra o galho Bem fácil Olha esse pé Como é que está bem cheio Carregado Olha O gosto dele é bem diferente Meio ácido Lembra Sei lá Um cajá Alguma coisa nesse sentido Assim que lembra essa fruta E o que eles falam Que ela é bem diurética Sabe Então não pode comer muita Agora eu vou estar fazendo Uma geleia A geleia Eu acho que não tem tanto problema O pessoal também faz suco dela Eu vou estar fazendo Eu nunca tomei o suco Mas eu quero experimentar Um cajá Um cajá Um cajá Que ela é bem